Música C-c-c-c-c-c-c-cara de ser vergonha Fala pra mim Sou Jesus Ajuda eu Tá bom? Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus E outra coisa a mais que eu gostaria de dizer Pra todos vocês que sentam O popozão pra escrever Alguma coisa Vocês não são deuses Eu não quero brincar comigo Você não quer? Gostosa 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 Oh, oh, oh